Começou hoje o período de inscrições para alunos novatos da Rede Municipal de Ensino de Aparecida de Goiânia. Os pais ou responsáveis precisam estar atentos ao calendário. Por isso você vai ver todos os detalhes agora com Cássio Neves. A Secretaria Municipal de Ensino de Aparecida de Goiânia está oferecendo cerca de 2.500 novas vagas para os alunos de educação infantil e 6.000 para o ensino fundamental. Houve ampliação já no próprio sistema, nas unidades que nós temos. Algumas salas nós conseguimos resolver parte desse problema, mas precisamos de construção e precisamos de ampliação. As inscrições para o ensino fundamental já podem ser feitas pelo site da Prefeitura de Aparecida entrando no banner de inscrição ou pelo aplicativo Matrícula Aparecida até o dia 11 de dezembro. Do dia 14 a 18 deste mês, é a vez dos pais que procuram vagas para berçário ou pré-escola. Quem tiver dificuldade para acessar a internet ou precisar de ajuda para fazer a inscrição, basta procurar as secretarias das unidades escolares em horário regular de funcionamento, que vai das 7 às 11h30 da manhã e no período da tarde, da 1 às 5. Para isso, basta levar toda a documentação do aluno e para quem for beneficiário do Bolsa Família, informar o número do benefício. As inscrições para as turmas da EJA Educação de Jovens e Adultos não serão realizadas pelo site, mas seguem abertas nas escolas e sem data prevista de encerramento. E o telefone da Central de Matrículas de Aparecida de Goiânia, para quem tiver dúvidas e interesse, é o 62-3545-5949.